O quadro eduque-se, ele está de volta na semana que vem. O Museu Império Romano e os Corpos de Pompeia chega a Campinas, com mais de 200 peças arqueológicas, entre originais e réplicas, da civilização romana. A gente está em contato agora com o Maisur Moussa, ele é curador dessa exposição. Uma boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Tudo bem, querida? Muito obrigada por participar aqui do Estúdio CBN. Já queremos saber, né? A gente está curioso para saber quais as peças mais icônicas dessa exposição. Vamos lá. Na verdade, nós temos várias peças do Império Romano e também de Pompeia. Então, na verdade, todas as peças são de grande importância, principalmente Pompeia. Por quê? Porque, na verdade, a partir de Pompeia, que foi descobrir boa parte da história romana. Então, lá nós temos corpos petrificados de pessoas, de animais. E o que, na verdade, se formou uma cápsula dentro de Pompeia, onde se preservou os corpos e a cidade. E a partir daí, esses achados foram se divulgando e se descobrindo cada dia mais, cada vez mais, sobre o Império Romano. E qual a expectativa de vocês em relação ao público? Porque a gente está num momento agora de retomada ainda, especialmente atividades culturais. Vocês imaginam que a procura vai ser grande? Como que vocês se prepararam para receber o público nesse momento? Ué, a nossa expectativa é muito grande. Nós acabamos de finalizar um evento sobre o Antigo Egito e a Terra Santa e foi um grande sucesso. E acreditamos também que, dessa vez, vai ser um sucesso maior ainda pelo fato do retorno às aulas, né? Que o museu faz um trabalho direcionado às escolas. Então, a maior parte do nosso grupo são os grupos de estudantes. Então, a expectativa está muito grande em cima dos estudantes, né? E por que fazer um museu como esse num centro de compras? Aproxima mais o público, na opinião de vocês? Exatamente. Na verdade, é a facilitação de acesso, né? Eu vou te dar um exemplo. O Museu Nacional daquilo da Boa Vista era um dos museus mais importantes da América Latina, com o maior acervo da América Latina de peças egípcias. E, muitas vezes, os próprios cariocas dali da cidade não tinham conhecimento daquelas peças, né? Daquele museu. Porque nossa cultura, infelizmente, não é aquela cultura de visitação de museus. Então, isso acaba facilitando o acesso para as pessoas, né? O nosso principal objetivo é isso. É dar acesso a todos. Onde acontece essa exposição? Como funciona a visitação? Precisa agendar? Como é que faz? Acessa, compra o ingresso pelo site? Como é que é feito? Na verdade, o agendamento é feito somente para as escolas. O público, em geral, pode chegar num momento e adquirir seu próprio ingresso. E esse ingresso, inclusive, é permanente e intransferível. Porque o objetivo é exatamente transmitir conhecimento, né? Então, muitas vezes, como são muitas peças, as pessoas acabam olhando, como são muitas informações, acabam retornando. Até por quê? Porque isso aí acaba atraindo a curiosidade das pessoas. As pessoas buscam mais informações e vêm buscar o conhecimento. E eles acabam retornando para obter mais informações com nossos historiadores que estão à disposição, né? Maisur Moussa, curador da exposição Museu Império Romano e os Copos de Pompeia. Muito obrigada pela sua participação. Um bom trabalho. Sucesso aí na exposição de vocês. Até mais. Eu que agradeço. Aguardamos a visita de vocês. Vou festejar o museu. Estúdio CBN 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 Obrigado.